Música Gente, bom dia! Bom dia! É muito bom a gente começar a se encontrar hoje, se conhecer, não é? Eu estou vendo que tem o time mais forte ali, o time mais forte aqui. A gente vai tentar se distribuir um pouco aqui na atenção. Vocês, à medida que a gente está conversando, se vocês quiserem fazer algum intermédio, se eu tirar uma dúvida, vocês vão dizer. Primeira pergunta. Não está difícil a disciplina a relação social? O senhor é muito carrega. Sim, sim, carrega. Mas nada difícil de a gente consultar. A gente decora dicionário? Não. Dicionário não é só para a gente consultar? Esses manuals também são para a gente consultar. Agora, algumas coisas não dependem do consigo. A gente tem que realmente saber e verificar. Não é isso? O meu nome é José Lee. Mas vocês trabalham com o professor agora e trabalham com o professor Daniel, que agora é pouco, vai trabalhar com vocês direito. Certo? Então, uma das coisas que a gente tem que se lembrar é que, quando a gente estuda na metodologia à distância, a gente trabalha mais sozinha do que com outras pessoas. E isso exige muito mais do que o ensino presencial. Porque exige disciplina, exige concentração, exige um esforço maior. E eu sei que a maioria de vocês não tem só isso para fazer. Todo mundo tem muitos outros compromissos. Inclusive, namorado, namorados, etc. Então, isso também chama a atenção da gente. Quando não tem filho, marido, pai, mãe, exige um pouco mais de atenção. Enfim, é preciso a gente saber disciplinar isso. Algumas atividades que a gente faz na plataforma exigem muito mais da nossa compreensão do que da informação que está lá no material. Não se trata apenas de eu copiar e colar. Isso não prova que eu aprendi. É necessário que eu diga do meu jeito. Mesmo correndo risco da professora dizer essa língua está no lugar errado. Esse pronome não é o que você colocou aqui. Mais importante do que a gente copiar a informação lá do texto é a gente dizer como a gente entender o texto. Senão, o professor não tem como auxiliar vocês. Eu vou achar que vocês aprenderam tudo. O professor Daniel vai achar que vocês aprenderam tudo. E na hora da prova, o resultado não vai ser o texto. Não vai ser real. A não ser que vocês fiquem pelo material, que também não é o texto. A gente fala tanto de corrupção no governo e a gente ainda fila nas provas. Isso também é corrupção. A gente pensa que não, mas é. Então, vejamos aqui. Nosso assunto começou com redação oficial, dizendo que a redação tem que ter pessoalidade, tem que ter imparcialidade, etc. Tem, sim, até certo ponto. A gente não consegue ser totalmente imparcial, do que a gente diz, não. E nem consegue escapar da subjetividade. Porque cada pessoa tem o seu jeito de escrever. Tem gente que usa frases enormes, tem gente que usa frases curtinhas. Tem gente que usa muitos adjetivos, gosta de qualificar, de escrever. Tem gente que não gosta de muitos adjetivos, para não ser que é puxação. Tem gente que tem dificuldade de juntar relações, tem outros que não têm essa dificuldade. Então, são estilos pessoais. Então, a subjetividade não dá para ser apagada nem na redação oficial. Ela vai aparecer, sim. Quando a gente trabalha com a redação, a gente não trabalha... Como a gente faz em vez do colégio? Faz uma redação sobre as férias, em vez da história. Não existe mais isso. No nível de vocês, a produção de texto hoje é outra. Toda a produção nossa tem uma intenção. Ninguém escreve o que a professora pediu. Hoje a gente escreve o que a gente tem um objetivo. Quando eu vou preencher o formulário, lá na coordenação de prova, para pedir uma revisão de prova, para pedir matrícula, para pedir colação de grau, tem uma intenção. E é um gênero. E é uma produção. E tem subjetividade. E tem um interesse. E tem um objetivo. Então, tudo que a gente produz é marcado por intenções. No momento em que eu tenho a intenção de... Eu estou ali presente. E eu começo a imaginar se o que eu quero dizer vai ser compreendido pelo outro. Se eu não conseguir isso, minha comunicação foi vazia. É por isso que a gente tem que ser saber a forma de tratar o outro. Imaginar, mesmo que, longiguamente, o que é que o outro espera de nós. Por exemplo, se eu for escrever para o professor Daniel como professor, eu vou escrever com certa formalidade. Caro professor Daniel, gostaria que o senhor e esse aqui do outro. Se eu for escrever para o meu amigo, aí eu não vou dizer caro professor, digo, olá Daniel, bom dia. Você poderia enviar para mim isso e esse aqui do outro. Veja, à medida em que eu tenho uma ideia de quem é o outro, eu mudo a minha forma de falar, eu mudo o tratamento e eu mudo o estilo do texto. Não é o mesmo estilo. O meu vai continuar lá marcado. Mas o do texto vai sofrer alguma alteração. E aí eu digo, eu faço o quê? Uma dissertação, uma narração, uma descrição ou um texto, um texto injuntivo? Isso não é gênero. Isso é tipologia. Então, quando eu estiver falando em dissertação, em narração, etc., eu estou falando em tipo de texto. Então, eu tenho aqui as tipologias. São a descrição e aí a gente monta mais ou menos uma imagem e é um dos adjetivos que são mais úteis. É um deles mais aparece. Aí a gente diz, é por isso que a gente estuda adjetivo na gramática? É. Adjetivo é o caracteriza. É aquela palavra que caracteriza. Então, se eu quero distinguir uma coisa de outra, eu uso o adjetivo. Ah, aquela professora fala muito, já aquela outra fala muito pouco. Se eu digo que ela fala muito, eu não usei adjetivo. Eu usei o verbo falar e eu usei o adverbio muito. Não foi? Fala muito ou fala pouco. E se eu fosse adjetivar? Ela é falante. Ah, ela é muito falante. Ela não é muito falante, não. Ela é caladona. Caladona, a gente coloca até o mona, aí que não existe na gramática, mas a gente usa intencionalmente para aumentar o grau de calada da professora. Então, quando a gente usa os adjetivos, a gente tem uma intenção. A gente não usa por acaso. Isso é descrição. Quando eu estou contando uma história, eu faço uma narração. Os romances que a gente lê, as novelas que a gente assiste, são narrações. Então, se alguém que faltou aula hoje for perguntar para vocês, aí, como é que foi a aula? Foi, foi o quê? Sei lá, a professora falou, tudo que eu vi, eu vi só. E ficou muito misturado. A gente, se tivesse mais uns três encontros, talvez a gente conseguisse perceber. Mas ela falou nisso, ela falou aquilo. Observa, vai, como é que fica. No passado. A narração, geralmente, acontece no passado. Ela falou isso, ela falou aquilo. E aí, a gente começa a se lembrar de uma coisa. Eu vou misturar, depois eu separo. Na ata. O que é uma ata? A ata é o registro de um evento que necessariamente tem de ser reunião. Não é relatório. Relatório é auto-história. No relatório e na ata, nós contamos um fato. A diferença é que o relatório, ele vai se dedicar à verificação de uma situação, de um objeto, de uma análise, de um estudo, de uma pesquisa. A ata, não. A ata relata, narra o que aconteceu em uma reunião. E você não pode inventar. A ata é dizer exatamente o que aconteceu. No dia tal, 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 às tantas horas, tudo por extenso, realizou-se reunião dos alunos do terceiro período do curso de bacharelado de administração pública da disciplina redação oficial. Estiveram presentes 15 alunos. Todos eles foram unânimes em dizer que a disciplina era muito fácil e que todos tirariam 10 nas provas seguintes. A professora saiu muito feliz e descobriu que não precisava mais dar aquelas aulas, porque os alunos já estavam prontos. Marí, 18 de agosto de 2018. Assina a secretária, que é a pessoa que contou o que aconteceu, e assina os demais presentes. E o presidente da reunião. A reunião tem que ter alguém para condenar. Professora, a ATA pode formar adesão para o contrato? A ATA, não. O que você pode fazer é uma reunião, vamos imaginar aqui que houvesse um mestre de cerimônias aqui de uma empresa, que vocês estivessem se reunindo para descobrir como vai ser a formatura de vocês. Aí chegou o professor Neto, está representando a empresa, eventos do mundo inteiro, esse é o nome da empresa. É um termo de compromisso, no caso. E com o tempo de compromisso, também é um? Não. E cada gênio é um gênio. O contrato é um gênio, o governo é um gênio, o termo de compromisso é outro gênio. Aí você faz a reunião todinha. E o gerente lá da empresa, eventos do mundo inteiro, diz o seguinte, olha, vocês vão querer um flores, a decoração vocês fazem, ou a gente que faz? Não, você faz tudo. E as bandas que vão tocar? Não, você também contrata. Quanto vocês têm para essa festa? Vocês estão assim tão animados. A gente tem pouca coisa, só 200 mil reais. Dá até para o que eu estou tratando? O ex-safadão. Por favor, a festa tem que ser não. Tem lá de ex-safadão. E aí vocês fazem o acordo com ele, aí o gerente, o professor Neto, diz o seguinte, olha, eu vou mandar para vocês um contrato e dois de vocês vão assinar, se responsabilizando pelo pagamento, etc, etc. Terminou. Quando o gerente da empresa for embora, depois ele vai entrar em contato com... O que é teu nome? Felipe. Felipe e... E Amanda. Felipe e Amanda serão os responsáveis pelo contrato. Certo? Então, tudo agora que for de dinheiro dessa formatura vai ser negociado com eles. Vocês vão se reunir com eles, mas a reunião com o rapaz da empresa é só com eles dois. Quando eles saem, vocês vão se encontrar atualmente e assinar esse contrato. Mas aí a Amanda vai ser a presidente dessa reunião e ela vai relatar. Na reunião do dia 18 de agosto, esteve presente o gerente da empresa e o evento do mundo inteiro. Ficou acertado que o preço do contrato seria de 200 mil reais e que os responsáveis seriam fulano e fulano e tal. Você conta o que aconteceu. Ata é para isso. Se em algum momento, alguém diz, quem foi que disse que foi a Amanda? Olha aqui, está na ata. A gente fez eleição na hora. Todo mundo disse que era a Amanda e que era a Felipe. Então, é isso aí. Então, a ata faz o registro do que aconteceu na reunião. O contrato é outra história. É outro documento. A gente chama de texto formulário, porque ele tem cara de formulário, você só preenche, então você cria o seu próprio termo de contrato. E junto do termo de contrato, existe o termo de compromisso, que algumas empresas usam, outras não. O termo de compromisso é você se comprometendo, por exemplo, vocês dois podem assinar o termo de compromisso para com os colegas, se comprometendo a prestar conta de todo o trabalho que for realizado, toda a despesa que for feita com a empresa de contratos da WVN do mundo inteiro. Esse é um termo de compromisso. Eu sou o Lando e tal, me comprometo a prestar contas mensalmente de todas as despesas realizadas com a empresa X. Você assina embaixo. Se em algum momento você não prestar contas, o grupo pode entrar na justiça contra você, porque você não cumpriu o termo de compromisso. Isso não é o governo, é outra história. No momento em que eu estou fazendo uma ata, eu estou usando a tipologia narração, porque eu não estou fazendo o gênero narração, não é isso. Eu estou fazendo o gênero ata, só que para eu construir a ata, eu preciso de um tipo de texto. Aí o tipo é a narração. E dentro eu posso descrever. Na reunião foi definido que a festa terá flores vermelhas, toalhas brancas, a roupa das formandas será da mesma cor, azul marinho, dos rapazes também azul marinho, com a camisa branca por dentro. Isso é a descrição. Veja que ela ajuda a montar o texto. Aí vem a dissertação, que na ata não aparece. A dissertação é a sua opinião, é o seu ponto de vista sobre uma determinada situação. Então, quando a gente trabalha com a narração, dificilmente aparece a dissertação, embora possa acontecer. Sabe aquela outra mais aparecendo? Na redação do Enem. Faça um texto dissertativo argumentativo e expõe o seu ponto de vista sobre isso e aquilo outro. O que é isso? É você encontrar uma causa, consequência, fatos históricos, enumerar situações e você dizer por que você encontra ou a favor alguma coisa, por que você se apresenta com aquele ponto de vista, etc. Por exemplo, vamos imaginar que o tema de um texto dissertativo argumentativo fosse aulas presenciais nos cursos à distância. Bom ou ruim? Alguém vai dizer o curso é à distância, logo, não há necessidade ou justificativa para que aconteçam encontros presenciais. Todos os alunos que se submetem a cursos à distância já sabem que não terão direito a aulas presenciais. Isso é o meu argumento. Mas a minha colega, uma outra professora, diz o seguinte, os alunos quando fazem cursos à distância sabem que terão o mínimo de aulas presenciais. Entretanto, é necessário que esses encontros aconteçam porque permite uma empatia maior entre aluno e professor, tira dúvidas com mais facilidade e como ainda não estamos totalmente prontos para ensinar à distância 100%, os encontros presenciais ainda são muito valiosos. Então veja que eu tenho um ponto de vista X que o ponto de vista Y. A intenção é fazer com que um seja verdade e o outro não? Não. O texto dissertativo argumentativo é você usar o seu argumento para você tentar convencer o outro. Se convenceu, pode. ensinar convencer a paciência. Alguém vai ser convencido em algum momento. Por enquanto, o pessoal do barco está convencido que os encontros presenciais são úteis. Por isso que a gente está aqui. Não é? Então vejamos só. Às vezes, diz o seguinte, os encontros presenciais são extremamente úteis para os cursos à distância. Há, entretanto, muitas dificuldades para a sua realização. por falta de tempo que os alunos participarem desses encontros ou de os próprios professores estarem presentes nos polos de apoio presencial por questões pessoais, financeiras, logísticas, etc. Veja, hoje nós só podemos ir a marir. Qual seria o ideal? Todos os polos que têm alunos com essa disciplina tivessem esse encontro. Nós temos alunos no centro, nós estamos aqui. Nós temos alunos de Alagoa Grande, nós estamos aqui. E nós não podemos ir a todos eles. Então, qual é a ideia? É o texto dissertativo argumentativo é aquele que defende o ponto de vista e que você tem um argumento para se pautar. O que é que essa tipologia dissertativa vai acontecer? No ofício, no memorando, no requerimento. Por quê? Porque você tem que justificar alguma coisa. Você vai mandar um ofício para o prefeito da cidade. Um detalhe, vocês, pessoas físicas, vocês podem mandar ofício para alguém? Não. Só podem mandar ofício instituições públicas. Nem as privadas deveriam, mas usam. E todas as autoridades das instituições públicas podem emitir ofício? Não. Eu sou professora de instituição pública, mas eu não posso mandar um ofício. só quem pode mandar um ofício é o diretor do campus onde eu trabalho. É o reitor do instituto onde eu trabalho. Ou alguém que o reitor ou o diretor conceder esse direito. Um coordenador de curso pode, se o diretor-geral autorizar. Então, vejam como o ofício ele é restrito. Então, se nós quiséssemos mandar um ofício para a prefeitura, só quem poderia mandar esse ofício reclamando ou pedindo ajuda à prefeitura seria o diretor do campo de uma pessoa porque o curso de vocês é ofertado pelo campo de uma pessoa ou o reitor. Senhor prefeito, excelentíssimo senhor prefeito, gostaríamos de solicitar de vossa excelência, a gente trata o prefeito por vossa excelência, se lembram? Só que a gente não pode escrever por extenso, sempre é abreviado, somente duas autoridades recebem vossa excelência por extenso. Quais são? O presidente da república e do Supremo Tribunal Federal. Só. O resto é tudo abreviado. O reitor a gente pode tratar por vossa excelência, embora a gente saiba que o título dele é magnífico, reitor, vossa magnificência, não é? Mas se for difícil a gente pode tratar por vossa excelência. ser do mesmo nível hierárquico. Respeitosamente, eu posso escrever uma carta para o professor de lua, coordenador desse curso e colocar respeitosamente para encerrar? Não, respeitosamente só para prefeitos, ministros, presidente do tribunal e presidente da república. O restante é avenciosamente. E cordialmente, para quem é? Oi, diz. eu imaginei que era que era se eu fosse, por exemplo, digamos, um secretário, e eu for mandar para o prefeito, aí nunca seria respeito a essa porque, tecnicamente, ele é superior. Não, só são esses cargos que a gente marcou. o reitor é meu superior. Se eu for formador de curso, se eu mandar um memorando para ele, que eu posso mandar um memorando para o reitor, não tem problema, porque é dentro da mesma instituição, né? Memorando é documento inteiro. Eu não posso usar respeitosamente para o reitor. Respeitosamente é só para o prefeito, os ministros de Estado, o presidente do Senado e o presidente da república. Tá? Então, veja, o do sobranço e o presidente da república. Então, vejam, são esses detalhes que a gente tem que ficar atento. É para decorar? Não. Porque isso tem no manual da presidência da república. Certo? Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha mais de perto. Por enquanto, não sei se a gente que eu estou tentando fazer uma abordagem do todo e das partes, porque a gente não vai ter que conversar assim nem tudo. E também, você não vê que os assuntos são isolados. Tudo é uma conexão. Eu tenho que saber o que é tipologia para aplicar a tipologia no gênero que me interessa. O professor, qual é a diferença de gênero e tipologia? Qual é? vocês entenderam e só não sabem dizer assim? Ou não entenderam? Tipologia é o tipo de redação que eu vou utilizar. Ou eu vou contar uma história, ou eu vou argumentar, ou eu vou descrever, ou eu vou ordenar, ou eu vou pedir. Que é o chamado texto injutivo. Certo? daquilo. Injunção é ordem. Então, quando eu digo assim, a partir do dia 25 de agosto, todos os alunos que vierem fazer prova dos polos devem vir com a farda do Instituto Federal da Paraíba. Isso é um texto injutivo. Por quê? Porque eu disse devem vir. Não é uma ordem? Quando você disse proibido entrada sem camisa. Isso não é uma proibição. Isso é um texto injutivo. Certo? Em alguns documentos, não sei se vocês já viram, mas durante o período eleitoral aparecem algumas notificações nos juízes eleitorais. Aí o juiz da não sei qual vara informa que a partir do dia os eleitores da região da zona X devem cadastrar seus títulos até o central. Aí no final diz assim cumpra-se. O que é isso? Uma ordem. É um texto injuntivo. Entenderam isso? Nós fazemos textos injuntivos na nossa casa não precisa ser escrito não, pode ser oral. Muito, não é? Por exemplo, faz-te nessa toalha menino. Não é assim? O que mais? Tire o seu prato da mesa e ir lá porque você não tem empregada não. Não é assim? Fulana vem armazão gama. Isso é texto injuntivo? Eu estou mandando. E existe um pedido também. Pai, me dá o carro para dar a volta. Então, você já dirigiu. e nunca vai aprender. Você nunca fez? Mãe, me dá dinheiro. Isso é o texto injuntivo. Porque você está pedindo. Então, injuntivo tem a ver com ordem, conselho ou pedido. Então, eu vou dizer minha filha, acabe esse namor, esse rapaz não é para você. Já imaginou? Ele não trabalha, ele não estuda, só quer saber de soltar pica pelo meio da rua. O cara com 32 anos. Esse é seu futuro. Esse é que o seu vai dizer, né? Todo mundo via que o seu via, né? Enfim, mas mãe, ela é herdeira do pão de açúcar, mãe. Ah, não pode. Deixa o menino soltar pica, tá? Deixa o pai aprender a soltar pica também. Então, veja, quando a gente também dá um conselho, minha filha, a cabeça está morda, isso também é o deixo juntinho. Certo? Ou então, quando a gente diz, mulher, que roupa feia, vai trocar essa roupa horrível. Qual é a parte do juntinho, vai ir? Vai trocar essa roupa. Não é isso? E quando eu digo, que roupa feia, que texto é esse? Que tipologia é essa? Eu usei o adjetivo. Descrição. Exatamente. Menina, achei um conselho artigo, eu encontrei a menina, agora, porque não é que mandou outra trocar a roupa, você não acabou que a roupa estava feia, da colega, ela vai sair arraçada. Agora, é uma narração. Então, vocês entenderam. Pronto, vejam que são os tipos. Eu construí algum gênero? Em todos os casos, sim, conversa, diálogo, é um gênero. Então, o que agora que eu falo sobre gêneros discursivos são os textos que eu produzo e que trazem uma intenção marcada. Eu construo esses textos porque eu quero, como você bem falou, fazer um convênio, um termo de compromisso. É gênero porque eu sei o que é que eu quero um termo de compromisso, eu quero comprometer alguém. O contrato ou o convênio não é um gênero discursivo, é porque eu quero firmar uma parceria com a empresa. Então, vejam que existe uma intenção legal e reconhecida socialmente. O bilhete é um gênero? O bilhete é um gênero? Quando eu faço um bilhete eu tenho intenção? Eu quero que alguém entenda o que eu estou dizendo? Então, é gênero. E todo mundo sabe o que é um bilhete? Sim. Muito bem. Então, é um gênero. E o que é um resquê? Vejam, você não conhece. Então, não é um gênero. Porque isso não existe. Foi o que me interessa. Para ser gênero tem que ser identificado socialmente e aceito socialmente. Se vocês forem pedir lá na secretaria gente, vamos tirar aquela professora? Vamos falar com o médico? Vamos falar com o ordenador? Eu não, eu não, eu não. Vamos. Né, como é que a gente faz para tirar aquela professora e outra pessoa? Tem que fazer um requerimento. Algum de vocês já ouviu o nome requerimento? Não tem um familiar? É gênero, porque vocês reconhecem. E por que a gente não pode fazer uma carta? Qual é a diferença neste caso de uma carta para o requerimento? É a tomada? é que a carta eu posso fazer em nome de todos e o requerimento é individual. No momento em que eu quero que o pedido seja coletivo eu tenho duas opções ou uma carta dos alunos do curso X ou um abaixo-assinado dos alunos do curso X. É como se o abaixo-assinado fosse o correspondente do requerimento. O requerimento é individual e o abaixo-assinado é o requerimento coletivo. Certo? Aí nós colocamos eu, Joseli Madena Silva, brasileira, solteira, residente na rua X, RG tal, CPF tal, solicito a retirada da professora Joseli dos Santos Tupi Guarani da sala de aula porque ela foi trabalhar de botas brancas e short curto querendo imitar a Xuxa. Com certeza vai ser deferido. João Pessoa, Deus do Diabo, nesses termos pede deferimento. Aí Joseli da Silva assina embaixo na qualidade do que é o elemento do requerimento. Esse é individual, só eu estou pedindo. Joseli, Maria da Silva solicita, aí vejam como é que a gente vai formalizar agora. O verbo do requerimento é em terceira pessoa. Mesmo que o senhor esteja fazendo, seja eu, o verbo é em terceira pessoa. Joseli, Maria da Silva solicita que seja retirada a professora Joseli dos Santos porque esse e aquele outro. Eu tenho que argumentar. Na hora que eu digo por que eu estou argumentando. Aí na aula do abaixo-assinado, nós, alunos do curso de redação oficial, solicitamos a retirada da professora. Aí eu faço em primeira pessoa do plural. porque aí nós, os abaixo-assinados, alunos, por que abaixo-assinados? Abaixo do texto estão as assinaturas. Por isso que a gente chama abaixo-assinados. Certo? Quando eu digo abaixo-assinados, eu estou identificando as pessoas que são responsáveis pelo texto. É o signatário. Então, quando eu trabalho em gênero discursivo e gênero textual, eu sei que é um gênero que tem, que é um texto que tem intenção, que é reconhecido socialmente, que é aceito socialmente e que deve ser construído de acordo com algumas exigências. Então, todos os gêneros textuais, eles têm um estilo e eles têm uma estrutura composicional. a estrutura composicional são aqueles elementos que compõem o texto. Local e data, assinatura do emitente, o texto em si, que é a argumentação propriamente dita, a invocação, o vocativo, o número do documento. Requerimento tem número? Tem. Como? Ah, não, requerimento não. Seguem lá, ofício. E ofício tem? Tem. E carta pode ter? Pode. Não é obrigatório, mas pode, vai facilitar os arquivos. Pode ter, mas não é obrigatório, o ofício é. O memorando tem? Tem. Tem sim. Quando é que nós utilizamos a data por extenso? Em que documento nós usamos a data por extenso ou a data abreviada? Data por extenso. Data por extenso é na ata? E no ofício? No ofício e no memorando. É obrigatório? Quando eu digo data por extenso significa local, vírgula, o número do dia, nome do mês, com letra minúscula, obrigatoriamente, porque a nossa gramática não trabalha dia da semana e nome de mês com inicial maiúscula. Nossa gramática só trabalha com inicial minúscula. e o ano, as quatro unidades com o ponto final. Isso é a data por extenso. Obrigatória nos ofícios, obrigatória nos requerimentos, obrigatória na ata e no memorando. É obrigatória a data por extenso? Não. Por quê? Porque o memorando é um documento interno. Então, se eu vou mandar uma comunicação do campo de uma pessoa para o polo, o polo não está servindo ao campo de uma pessoa, um documento interno não precisa mandar ofício. É memorando, é interno. Mas, se por acaso, o diretor do campo só mandar um documento para a prefeitura, ele manda um ofício ou um memorando? Ofício. Ofício, porque o memorando tem que ser dentro das instâncias do Instituto. O memorando vai ser entre os setores da prefeitura, entre os setores do Instituto. Mas, entre o Instituto e prefeitura que são instituições diferentes, eu não posso usar o memorando. E vamos imaginar que a forma... O memorando é na condição interna. Interna. Não, na condição interna. Agora, vamos ver até onde esse interno vai. O Armazém Paraíba tem em todo lugar, mas tem uma matriz. Eu acho que é em Cajazeira, a matriz do Armazém Paraíba. Vocês sabem? Quando o gerente do Armazém Paraíba de Sousa quer se comunicar com o gerente do Armazém Paraíba de João Messoa, vocês acham que eles usam um memorando ou um ofício? Ou uma carta? Uma carta. Mas eles são instituição pública? Então, não pode usar o ofício. Então, só sobra aqui o memorando ou a carta. Quer que use? Uma carta. Por quê? Porque a mesma empresa, a gente vai usar instituição quando for público e empresa quando for privada. Ou quando for serviço circular. Ofício circular, ou memorando circular, ou carta circular, é quando a gente vai dizer a mesma coisa para pessoas diferentes. Mas que seja dentro da empresa ou fora? Depende. se o memorando for circular é dentro dos setores da empresa ou da instituição. O ofício pode ser um ofício circular se, por exemplo, o Instituto Federal vai mandar um ofício para os outros institutos. Veja, não é a mesma instituição, tanto é que cada um tem seu reitor. Então, eu vou mandar um ofício, o reitor vai mandar um ofício informando que a 20ª Semana de Tecnologia do Instituto Federal da Paraíba vai acontecer no período de 15 a 20 de novembro de 2018. Veja, tem que ser ofício. Circular por quê? Isso é uma opção. Porque, na verdade, isso vai ser uma divulgação de evento. Mas se eu quisesse mandar um ofício, então eu estaria usando o ofício para convidar os reitores dos outros institutos a participarem na solenidade de abertura desse evento. Aí vai ser um convite só, um texto só. Ofício circular, convidamos o reitor dos institutos federais, eu não nomeio o reitor, eu coloco o reitor dos institutos federais do Nordeste ou do país para participarem da abertura do evento, tal, tal, tal. Aí eu circulava, porque o reitor, eu se eu for reitor, se você for reitor, a gente vai receber o mesmo texto. Aí é circular. Se for o menor ano circular, eu sou do Almoxarifado, então eu vou fazer um memorando para o setor de estágio, para as correlações de curso, para o setor de protocolo, para o setor de compras, vou informar que do período de 10 a 24 de dezembro não haverá atendimento do Almoxarifado, tendo em vista levantamento de inventário. Todo mundo vai receber o mesmo texto, então eu não vou atender um setor e não vou atender outro não. É o mesmo? Aí a gente chama circular, porque ele circula com o mesmo texto com liste natal de diferença. Ficou claro? E é um número só. Pronto. Quando a gente fala em correspondências, a gente tem uma categoria maior do gênero, só que ela se subdivide. O ofício é a correspondência, a carta é a correspondência, o memorando é a correspondência, o requerimento é a correspondência, a carta é a correspondência. Por quê? Porque ela permite o diálogo entre as pessoas. Certo? Então, isso aí está tranquilo, não é? A questão da hierarquia que eu falei a respeito do feixe. Exatamente, mas aí quando a gente fala em hierarquia, a gente tem que ver a hierarquia de quem para quem. De quem para quem. Certo? Existem alguns que a gente não pode simplesmente dizer que só porque como é que eu vou dizer só porque o secretário ele é mais poderoso do que um assistente de administração eu vou usar respeitosamente? Não. O cordialmente a gente só deve usar se a gente tiver um nível de cordialidade. O que é cordialidade? O coração. Então, se existir uma afetividade. Então, para eu poder me dirigir a vocês eu posso dizer prezados alunos. Por que eu posso usar prezados? porque eu já mandei mensagem para vocês antes. Mas se fosse a primeira mensagem eu não poderia usar prezados. É, muito detalhe. Aí o que eu diria? Alunos ou colegas porque meus alunos estudam comigo. Eles não são inferiores ali. Vocês estudam comigo. Então, vocês são meus colegas de estudo. Colegas de estudo. A partir do dia tal nós vamos entrar toda quinta-feira na plataforma e quem quiser tirar alguma dúvida eu estarei online no horário de oito às nove da noite. Um abraço para o José Lino. Acabou-se. Na segunda vez aí eu digo prezados colegas. Já quando é a primeira então já posso agora me dar o luxo de usar prezados. Vocês vão dizer quem é essa que nunca falou comigo já vem com prezada? Ah, eu estou dizendo essa mulher não se toca. Aí o que é que eu vou usar? Prezados colegas. Vamos mudar o horário porque muita gente não conseguiu. Vamos passar para a sexta-feira de dez razões da noite. Ai que maldade. Vim lá da folia da balada, né? Tudo bem. Aí eu posso colocar depois uma carta para vocês aos alunos do curso de redação oficial. Prezados alunos. Como muitos de vocês não estão acessando a plataforma resolvi enviar uma carta circular solicitando que vocês realmente tenham acesso às nossas aulas porque estamos percebendo dificuldade de aprendizado. Espero contar com vocês na próxima semana em todas as atividades da disciplina. Cordialmente por que eu uso cordialmente? Porque vocês não são pessoas estranhas a mim mais. Depois desse encontro de hoje menos ainda. Eu vou ficar mais à vontade para usar o cordialmente do que antes. Mas quando é que eu vou usar cordialmente com o prefeito? Quando é que eu vou usar cordialmente com o reitor? Nunca! Eu posso mandar mil correspondências para ele. Ele não é meu amigo. Ele é meu superior. hierárquico. E ele é meu representante político. Então eu não tenho essa intimidade com ele. Na hora da correspondência não. Pode ser meu irmão. Pode ser meu pai. Lá ele é outra figura. Então a gente tem que perceber esses níveis. Essa hierarquia dessa hierarquia que o material faz. Aqui. O pronome de tratamento. Veja o que a gente tem aqui. todos os... Eu vou pedir que vocês decorarem isso? Não. Vocês têm que ter a nossa base. Por isso que a gente passa a informação. Ninguém precisa se... Aqui, ó. Detalhe aqui. No envelope a gente coloca... Vocês estão vendo o endereço? Não, mas a gente dá pra ver. Lá? 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 No envelope a gente coloca o endereçamento. No envelope, sim. No texto, não. Tá? No texto, essa parte aqui sai. Ao senhor fulano de tal, ao excelentíssimo senhor fulano de tal, ao ilustríssimo senhor fulano de tal. Abrei fracos. Isso aqui só interessa no envelope. E a gente deve guardar esses endereços em outro lugar. Mas não se usa mais no texto. Tá? Aí, realmente, tá dizendo isso. Eu vi que tem uma parte desse material que faz isso aí. Para encerrar, na hora que a gente anda, atenciosamente, cordialmente, ponto final. Não é vírgula. Vocês ainda vão encontrar muitos documentos com a vírgula. Por quê? Antigamente, dizia assim, sem mais, subscrevemos atenciosamente ou com atenção, vírgula, ou atenciosamente, vírgula, subscrevemos, vírgula, para informar quem estava subscrevendo. Quase como vocativo. E o vocativo a gente separa com a vírgula, não é? Isso caiu desde 1970. Então, não existe mais. Então, atenciosamente, é uma frase nominal. Frase nominal é aquele anunciado que a gente producia sem verbo, com um nome, e como ela tem uma informação completa, ponto. Então, vamos ver aqui. Quando a gente vai assinar aqui, vocês estão vendo, só a inicial maiúscula. Não se usa mais aquela caixa alta para estudos, Antigamente fazia. Aquela linha que se usava também, é porque em outros tempos as pessoas tinham poder, tinham dinheiro, mas não tinham alfabetização. E precisava da linhazinha para não sair ou descendo ou subindo. Hoje, já se tem mais segurança, as pessoas já são mais escolarizadas, elas têm o domínio sobre a caneta mesmo. Então, essa linha desapareceu nesse pernil. Aqui a gente tem, eu quero outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Olha, aqui nós temos 5 centímetros, 2 centímetros e meio. Vamos trabalhar um pouquinho sobre este com este alfício. Veja só. Essa margem, se o peixe for longo, a gente pode até respeitar. Mais importante do que manter essa distância é você centralizar o peixe. Outra, diga a pergunta. É o número dos parágrafos. Eles são obrigatórios porque... Não, peraí, aí eu vou falar mais agora. Ou você usa o número ou você usa a entrada. Como é que se chama essa entrada? A linha. Certo? Isso aqui é uma linha. A gente vai dizer assim, ponto, parágrafo. Parágrafo é isso aqui. É o bloco escrito. Então, eu tenho o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, certo? Então, se esse restante aqui estivesse na outra página, o restante da outra ainda era do quinto parágrafo. Tá? O resto da outra página não conta com o parágrafo isolado, não. Ou eu uso a linha, ou eu uso a numeração, ou eu uso os dois. Não tem problema. Ou eu simplesmente coloco tudo blocado para cá e o que eu faço de distinção entre o outro é essa distância aqui. Também pode ser feito. Esse é o menos utilizado. porque o ofício é um texto extremamente rigoroso. Então, é preferível usar as linhas ou a numeração a usar esse espaço. Agora, visualmente, o que é mais bonito? Porque a gente tem esse detalhe, apesar de eu ser rigoroso, a gente tem essa possibilidade. É a gente não usar o número, usar a linha e dar o distanciamento. Por quê? Porque facilita a leitura. Se a gente junta tudo em blocos, fica ruim de ler. Mas a gente pode separar por conta própria? Só quem acha bonito, não. É quando a gente muda de assunto ou de perspectiva sobre o mesmo assunto. Veja, em complemento as observações transmitidas pelo telegrama X estão aparadas pelo procedimento administrativo de terras indígenas instituído pelo decreto X. Ou seja, eu estou falando apresentando o assunto. Em sua comunicação, Vossa Excelência ressalva a necessidade disso e daquilo outro. E que isso forçará de consideração as características socioeconômicas regionais. Vejam que isso é a apresentação, aqui é a retomada do que alguém disse. e aqui ele começa a argumentar. Nos termos do decreto XXII, a demarcação de terras indígenas deve ser percebida de estudos, etc. Ele já começa a explicar se ele vai ser a favor ou não. Isso já é traço de subjetividade. Você já começa a perceber daqui se ele vai ser a favor ou contra. O que é que ele está usando? Espera aí, se ele usou essa letra eu já sei que ele vai negar. Talvez, né? Preciso ler até o fim para a gente saber. Então, veja que cada parágrafo ele tem um assunto X. Não é porque eu... Não, aqui ficou feio. Vou botar esse pedacinho aqui embaixo que fica mais bonito. Não é isso não. Você tem que ver se há uma mudança entre um texto e outro. Sutil. Mas se ela permite essa separaçãozinha. Para não ficar aquele banco de coisa de um banco só. Certo? Isso não é só um ofício, não. Você só não pode fazer isso na APA. porque a APA é o bloco quadrado. É a geladeira mesmo. Não muda. Certo? Você não tem aquela liberdade para estar mudando de parágrafo de jeito nenhum. Memorando, a gente já viu, né? Por que é que a data no memorando é abreviada mesmo? Eu esqueci. Para que é que eu preciso colocar o nome da cidade? É redundante. É repetido. Muito bem. Eu tenho algumas formas de fazer essa identificação. Em 12 de abril de 91. Eu ainda posso fazer. Em 12 de abril de 91. O que é que está certo? Isso ou isso aqui? Com hífen ou com barra oblíqua? Ou as duas? Eu acho que é a duas. Não. As datas na nossa gramática são separadas por hífen que não é a mesma coisa que travessão. O hífen separa palavras ou partes de uma palavra. O hífen separa sílabas e o hífen separa elementos de data. Fora mais um monte de coisa aí. E a barra oblíqua? A barra oblíqua isola números. Então, se o número do menor ano é o 01 de 2018, aí eu uso a barra oblíqua. Porque eu estou separando o número do menor ano do ano. mas a data abreviada obrigatariamente com o hífen. E o travessão? O travessão é o hífen duas vezes, digamos assim. Ele é maior. Para que serve? É de substituir as vírgulas de vez em quando. Por que substituir as vírgulas? Porque às vezes a gente quer fazer, a gente começa a ser menos de vez. Fui à cidade e comprei laranja, vírgula, maçã, vírgula, coentro, vírgula, cibola, vírgula, jirimu, vírgula, chá e vírgula. Vou fazer uma farofada, vírgula, porque todo mundo gosta. Olha, eu usei a vírgula para separar os itens da minha feira. Mas, ficou tudo vírgula. Eu vou fazer o seguinte, no lugar desse vou fazer a farofada, eu não vou mudar a vírgula, vou mudar o travessão. Por quê? É como se eu estivesse usando a vírgula para separar elementos de uma mesma função sintática, comprei isso, 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 objetos diretos e vou cortar o objeto direto com um aposto, com explicação. Vou fazer uma farofada, na realidade, essa é uma oração reduzida. Aí, o que é que eu faço isso? Uma intercalada. Eu coloco os tradições justamente para mostrar o meu ritmo de fala. Comprei isso, comprei isso, comprei isso, aí tem uma parada, é como se fosse, para que tu comprasse isso tudo? É como se eu fosse responder a essa possível pergunta. Vou fazer uma farofada, aí eu uso os tradições. Não é isso. Eu poderia usar a vírgula? Poderia, mas o impacto discursivo é menor. e é para isso que a gente estuda os sinais de pontuação, porque eles não são simplesmente que a gramática mandou usar. Não. A gente usa artigo, a gente usa pronome processivo, a gente usa, a gente dá passivo, porque a gente tem intenções. Quando eu digo assim, as aulas serão dadas de 8 às 12. eu disse quem ia dar as aulas? Não. Quando eu coloquei na voz passiva, eu já disse a informação, mas eu não quis me comprometer. Quem vai dar as aulas? Isso aí eu não sei. Porque pode ser que eu ache que é Andresa quem vai dar as aulas e Andresa eu não, eu não disse isso não. Então, para eu me comprometer, eu pudei a oração na voz passiva. Serão dadas. Não sou besta. Então, fala-se muito em corrupção. Mas todo mundo fura fila em banco. Fala-se muito. Quem fala? De novo, o que é que eu estou fazendo? É a voz passiva? Não. É índice de indeterminação. Eu não sei quem fala. Se aí é alguém, eu não sei quem é. Mas eu vou dizer quem está falando? Ó, disseram por aí que não vai ter aula não, vai passar lama. Nem abre a plataforma que não vai ter nada para vocês. Foi o que disseram. Quem disse? Não sei. Ela usou bem para a terceira pessoa do plural, também para indeterminar o sujeito, porque eu não quero me comprometer. Vocês estão vendo como a coisa não é só dramática? Tem intenção? Eu digo, olha, um homem veio aqui e pediu dinheiro a todo mundo. E alguém veio? Não. Que homem? Um homem. Você já saiu. Aí, quando você chega em casa, alguém diz, um homem veio aqui pedir dinheiro. Eita, foi o homem que esteve no polo. Agora, eu troquei um por outro. Não foi? Ele deixou de ser uma pessoa desconhecida. Ele agora, quando eu usei o artigo definido, é porque eu já sei que ele foi citado antes. O artigo definido não é ingênuo. Ele apresenta uma coisa que a gente já conheceu antes de alguma maneira. Certo? O ofício pode pedir? Solicitação. Sim. Pode informar? Pode. O requerimento pode informar? Não. Não. O requerimento é finito. Isso. O requerimento requer. Solicita. O memorando pode pedir? Solicitação. Pode. Pode. Pode informar? Pode. Então, veja, o memorando é ofício, pede, informa, solicita, etc, etc. A diferença é que um é externo e o outro é interno. O requerimento é coletivo ou é individual? Individual. E qual é o correspondente dele coletivo? O abaixo-assinado. O abaixo-assinado. Qual é a diferença da carta para a carta circular? A carta circular é para a carta circular. E o mesmo? O texto. É isso? Existe memorando circular? Sim. Sim. Eu posso dizer que o almoxarifado não vai despachar a mesma mensagem para todos os setores internos. Professora, e quais contêm a gente pode usar o abaixo-assinado? Quando o grupo quer solicitar alguma coisa. Eu acho que aqui a gente vai encerrar essa parte. Eu só quero chamar a atenção para mais um detalhe. Antes, eu quero perguntar se vocês têm alguma dúvida? Querem mais tirar alguma dúvida? É logo ser injuntivo. O aviso é? O aviso é injuntivo? Sim. Sim. Porque você está informando e a partir dali você não está negociando, não. Avisamos aos aposentados que a partir do dia 10 de setembro o imposto de renda será creditado em suas contas correntes. Ele informou. Ah, eu disse, mas eu não quero que bote a minha conta corrente. Não interessa. Vai ser lá. Você não quer problema cedo. Não tire, não gasto. Não existe negociação do investimento juntivo. Ele define e acabou. Certo? Isso é uma coisa que eu vou exigir. Olha, eu sou purista de doido. Não é pura não. É purista. Com a história de mesmo. Eu estou vendo nas postagens de vocês alguma coisa assim. O comunicado igual ao aviso é um texto que serve para informar as pessoas em geral sobre um evento, uma ação ou uma atividade coletiva. É destinado ao público sem restrição. O mesmo não deve ser colocado por, postado por efemeridades, por coisas passadas. Esse o mesmo é crânico. Situações que nós devemos e podemos usar o mesmo. Fiz a prova sem estudar. Mesmo assim, me sair bem. Aqui eu posso. Mesmo assim, me sair bem. Mesmo assim, desse mesmo jeito, isso aqui é uma adverna. E mesmo, só tem valor de adjetivo e de adverna. Ponto final. Não tem exceção. Tá? Posso dizer ela mesma fez o bolo. Ela mesma, ela própria. Então, isso é uma adjetiva. Ela mesma. Função correta. Tanto é que eu posso colocar isso no plural. Elas mesmas fizeram o bolo. Sempre que eu puder fazer isso, eu estou confirmando que tem um pronome junto, né? aí eu já sei que é um adjetivo. É autorizado. Ela fez o bolo. Mesmo ou foi só um arremedo. arremedo. O que é um arremedo? Uma imitação, não é? Não faz de conta. Arremedar é imitar, copiar. Existe essa palavra. Ela fez o bolo mesmo? Ela fez o bolo realmente? Ela fez de verdade? Ou foi só a enrolação dela? Está somente empenhando a gente? Aqui é um advém. Isso é autorizado. aqui é adjetivo. É autorizado. Aqui é uma conjunção. É autorizado. Mesmo que você não queira, você vai ganhar um carrozé. conjunção. Quanto? Eu quero. Mesmo que você não queira, conjunção. Vai comer e água. É bom. É ótimo. Então, mesmo que embora você não queira, ainda que você não queira, isso é autorizado. Conjunção. Mas, o mesmo saiu às dez horas. Comprei duas canetas. As mesmas estavam quebradas. Ai, gente, pelo amor de Deus, eu quero vocês. Eu esqueça mesmo para ela. Por que? Eu acho bom. Ficamos com tritinho. por que? Porque essa expressão mesmo e as variantes só tem essas funções. Quando você usa o mesmo saio da cidade, comprei as canetas comprei as mesmas de um camelô. Veja, eu estou tendo aí, as mesmas estavam quebradas, é sujeito, o que é que estavam quebradas? As mesmas, sujeito, não é? Estou falando delas? Comprei as mesmas de um camelô, comprei o que? É objeto direto, não é? Olha, gente, função de objeto direto, de sujeito, complemento nominal, agenta passiva e adjunta nominal, nominal, aliás, e... Aí, me ajuda. Objeto direto, objeto direto, complemento nominal, agenta passiva e de sujeito, são funções de substantivo. E mesma, nunca é substantivo, nunca. Só pode ser adjetivo, conjunção e adverbo. Então, por isso que a gente não pode usar daquele jeito. Onde vocês virem, desconfie. Né? Se eu disser, fiz o mesmo, é diferente. Eu fiz a prova filando, fiz a prova de redação oficial filando e fiz o mesmo da contabilidade. Veja, quando eu digo fiz o mesmo da contabilidade, não é a mesma coisa, não. Não é aquele mesmo que eu estou falando, não. Fiz o mesmo, fiz a mesma coisa, aí é um termo por outro. Fiz aquilo mesmo, esse óbrio mesmo, não é o artigo. Quando você trocar esse óbrio, você já sabe que é um pronome demonstrativo. Então, mesmo que vier perto dele, é um adjetivo. Aí, volta. Fiz o mesmo, fiz isso mesmo, nada em contabilidade. Fiz aquilo mesmo, nada em contabilidade. Quando você puder fazer essa substituição, aí você está usando o mesmo direito. Ok? melhor apresentar, professora, então. Sempre melhor apresentar, então. Eu acho. Se você ficar em dúvida quanto a substituição, você pode usar os demonstrativos. Por exemplo, comprei as canetas ao canelô. Elas estavam quebradas. Elas no lugar das canetas. Estas estavam quebradas. Estas é um pronome, não tem problema. Pronome serve para substituir nome. E não mesmo. Mesmo não é pronome. Mesmo é adjetivo, adverbo ou conjunção. Eu insisto muito nisso. Então, se você não ficar decidido para usar, ou vocês usem. Vocês podem até usar, mas chamem atenção. Quando eu usei, está correto, se não estiver o oriento. Não quer dizer que vocês vão perder ponto por isso, não. E exercitem o uso. Não tenham medo de usar, não. Exercitem, porque é uma e chamem atenção. No fórum de dúvidas, nada de mensagem no privado. Fórum de dúvidas é para a gente aprender juntos. É local de estudo. É a sala de aula que a gente não tem. É esse momento que a gente não tem. Fórum de dúvidas é para isso. Tá bom? Tchau.